O vitrine também é serviço. Atenção para os cursos gratuitos que estão sendo oferecidos na Praça do Carmo, aqui no Recife. Sebrae Você O Pátio do Carmo, no centro do Recife, virou uma grande sala de aula. É que desde o dia 23 de setembro, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas promove a ação Sebrae no Comércio, uma vitrine na praça. Foi montada uma mega estrutura com seis salas de aula e uma loja modelo, que oferece cursos gratuitos sobre comércio e serviços para empresários e funcionários do ramo. A gente entende que o comércio, a grande dificuldade e carência para quem tem um negócio no comércio é a questão da capacitação, formação de mão de obra qualificada. Então, trazer uma estrutura do Sebrae para perto do comércio facilita muito para quem trabalha ou que tem negócio aqui no centro da cidade. Os alunos ainda têm a chance de vivenciar o que foi aprendido em sala de aula aqui na loja modelo. Dicas simples, como montagens de um look, que incentivam os clientes a levar toda a composição. Exposição de peças nas araras. E olha só que interessante, tem até um cantinho do descanso, que serve para aquelas pessoas que acompanham os clientes na hora da compra. Quem trabalha no comércio ou tem algum negócio no comércio e serviço, ele precisa de informações de como conceber uma loja dentro de alguns critérios do varejo. O participante vai receber uma palestra com essas dicas técnicas, tá certo? Recebe inclusive uma apostila onde ele pode levar consigo e vem com o instrutor visitar a loja, vivenciando em loco essas experiências. Foi uma ideia legal para ajudar, para profissionalizar mais os atendentes, os próprios donos da loja e ouvir bem o que os clientes necessitam. Os cursos têm temas variados e são voltados principalmente para o varejo. Os participantes recebem todas as instruções para montar uma loja. Cada curso dura em média 15 horas e no final os alunos recebem um certificado. Essa é uma iniciativa pioneira do SEBRAE. São esperadas cerca de 6 mil pessoas até o dia 18 de outubro, quando se encerram as atividades no local. Legenda Adriana Zanotto